Verão é a estação da liberdade, ou não é verdade? Roupas leves, coloridas, estampas, vento, sol, tudo de bom e mais um pouco. E pra provar que essa liberdade é real, quem disse que a calça é vetada das roupas para o calor, hein? A influencer Mires Garcia garipou algumas peças lindas que podem sim fazer parte do seu armário e ainda encher de estilo seus looks de verão. Quer conferir? Então acompanha só. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamires Garcia do blog da Mires.com.br e eu fui convidada pelo Vermais para compartilhar algumas dicas com vocês. O verão está chegando e com ele as temperaturas mais quentes. Bate aquela dúvida, na hora de trabalhar, de uma ocasião mais formal, o que vestir? Pra isso eu vou te ajudar indicando algumas calças que são sucesso nesse verão. A primeira calça que eu tenho pra apresentar pra vocês, eu aposto que muita gente já tá vendo por aí, é a calça clochar. Mas o que seria a calça clochar? Essa calça que vai mais cintura alta, um pouquinho até em cima, só que ela tem um detalhe de franzidinho, vocês conseguem ver? Ela fica com um elástico bem na cintura e ainda vai um lacinho pra arrematar. Fica lindo, elegante e a cara do verão. A segunda opção de calça, a gente escolheu esse modelinho, que é mais alto, ajustado no corpo, deixa a mulher elegante e olha só, ele ainda vem com esse cintinho embutido. A gente vai ver muito isso no verão. Deixa a mulher mais acinturada, com aquela postura bem bonita que a gente adora e o mais legal também é reparar na cor. Esse rosa, esses tons mais quentes, que são mais clarinhos, também vão fazer muito sucesso no verão. Sabe aquela calça mais curta, que eu tenho certeza que você já viu alguém usando? Ela tá fazendo sucesso faz um tempinho e pro verão, 2018, 2019, pode ter certeza que você vai ver muito. É a calça pantacur. Ela é mais larguinha, acinturadinha, mas tem a perna um pouquinho mais curta e mais alargada. Também deixa o corpo super elegante e é a cara do verão. E as pantalonas, claro, são as queridinhas do verão já faz um tempo, viu? Toda mulher que gosta de ficar bem arrumadinha, bem alinhada, adora uma pantalona. São aquelas calças que tem a cintura ajustada e a perna mais ampla. Isso dá amplitude, dá aquela sensação de que a perna é mais longa e também deixa o look lindo. E a nossa última opção de calça é a Flair, que também já é bem conhecida. Ela é ajustada até mais ou menos o joelho e depois tem uma abertura mais ampla. E essa aqui, pra ficar com a cara do verão, tem um recorte, tá vendo? O look fica fresquinho e ainda mais estiloso. E aí, ficou mais fácil? Acho que opção de calça não falta. Tem pra vários estilos e gostos também. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até a próxima!